Uou, eu estou aqui, sambando a cara da sociedade. Agora eu acertei. Bem, no programa de hoje temos fantasmas da TV Tupi. Fantasmas da MTV, Alabama Shakes e muito mais. Está começando a Hora do Chai. Sejam muito bem-vindos a Hora do Chai. Hoje é dia 17 de abril, depois do fim do mundo. Sejam bem-vindos ao futuro. E o programa de hoje já começa com novidade. Pois bem, vou dar três motivos para você amar, respeitar, até que a morte o separe. A banda Alabama Shakes. Mas não sozinho. Não, 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 não. Eu conto com a ajuda da Aeromoça Sexo, Judite. Como é que vai você hoje, Judite? Oi, Chai. É muito bom estar com você. Sempre bom falar com você, Judite. Dá um oi para o pessoal. Olá, pessoal de casa. Fala que eu estou bonito, Judite. Mas isso seria chover no molhado. São seus olhos, viu? Vamos lá. Vamos dar três motivos para você gostar muito do Alabama Shakes. Vem comigo, Judite. Motivo número um. Bem, o motivo número um é porque a banda veio ao Brasil, botou para quebrar no Lollapalooza. Pois é. Apesar de não estarem no palco principal, eles foram a atração, talvez, uma das mais esperadas do dia. Temos imagens. Como é que é isso? Como a banda começou? Como vocês se juntaram? Eu conheci o Zach, nosso baterista de bass na escola. Ele estava na classe de psicologia com mim. E eu conhecia que ele tocou bass, e eu realmente queria estar em uma banda. Então, eu disse, hey, cara, eu tenho todas essas músicas que eu escrevi. Por que você comece e ouvir minhas músicas e ver se você gostou? E ele gostou. E nós começamos a tocar juntos. E isso é realmente o que começou. Eu e ele conheci o Steve, nosso baterista. E nós começamos a tocar com o Steve, e o Heath ouve sobre nós. Nós tivemos uma demo que fizemos. E o Heath disse, eu vou ajudar vocês para jogar o nosso primeiro show. Mas ele se juntou, porque nós todos escrevemos muito bem juntos. Motivo número 2, Judite, por favor. Motivo número 2. Bem, o motivo número 2 é porque a vocalista do Alabama Shakes parece que foi transportada, teletransportada do passado, direto da Motão. 1964. Chuvia, uma leve garoa, sento o cheiro campestre. Ela foi sim teletransportada da Motão para os dias de hoje. Ela é maravilhosa, ela é um monstrinho. Motivo número 3. O motivo número 3 são as referências. Maravilhosas referências dessa banda. Sim, porque o Alabama Shakes começou a fazer um cover. Adivinha de quem? Led Zeppelin. Temos de mais. Dá um play, macaco. Temos de mais. Muito bem, muito bem, muito bem, belíssimo cover da Zeppelin E é exatamente por isso que agora ficaremos com o clipe deles Alabama Shakes, dá o play, Macarro A CIDADE NO BRASIL Eu tenho estado indo por os movimentos Eu não sei se alguém pode ver Eu tenho estado vivendo por algo Eu tenho estado procurando por mim Eu não sei mais o que eu tenho Eu não sei mais o que eu tenho mudado Eu tenho mudado por mim Eu não sei se você encontrar me Eu não sei que eu sou Eu era uma jogada Eu tinha sido uma garota Tchau 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 Bem, e o próximo bloco é muito legal Você vai aprender comigo Estudar para entrevistar A hora do chá já volta Tchau Bem, meninas e meninos Eu estou aqui de volta na Fitolândia Mas dessa vez eu estou em pânico Porque logo mais eu vou entrevistar a Gal Pois é, eu não faço ideia do que perguntar para ela Quem poderá nos defender nessa hora Chapolin colorado não seria uma boa Santa Marina Persson Alguém me chamou? Santa Marina Persson Ela sempre atende as nossas chamadas Por favor Nossa, afinal, deu uma brava Finalmente, me tiraram aqui nessa fitoteca Desde 2011 ela está aqui Faz dois anos que eu estou trancada aqui dentro Ninguém me tira Ou se é pessoa certa para me ajudar De nada, você pode contar sempre o que quiser Gente, estamos com a Marina Persson Além de santa Ela é cineasta, ela é atriz Ela é apresentadora e linda Quer casar comigo ou não? Poxa, menino, chegou tarde Cheguei tarde, deixa para a próxima Você vai poder me ajudar Eu preciso encontrar arquivos Para entrevistar a Gal Eu sei que você já entrevistou um monte de gente legal A Gal já entrevistou a Madonna Puta, você está frito, hein? A Gal? A Gal? Por que? É osso duro Cara, a Gal é difícil Eu nunca entrevistei a Gal, sabia? Mas eu acho que eu ia morrer de medo Você está me deixando muito tranquilo, Santa Marina Eu acho que a Gal tem uma coisa de Ela não vai com a tua cara Ela não fala com você Gal, vai com a minha cara Hashtag vai com a minha cara, Gal Quando tem um entrevistado assim Que eu tenho medo A primeira coisa é pensar em coisas Para você perder o medo daquela pessoa E assim, já fiz Acho que nervoso Nessa entrevista é completamente normal Sim É completamente normal Acho que quando Você está muito nervoso Você é um sinal Acho que é um misto assim De respeito àquela pessoa De você querer agradar De você querer que a pessoa Te ache inteligente Legal E você, no fundo Tudo que você quer É que ela te convide Para tomar uma cerveja com ela É Vamos tomar uma cerveja, Gal? Hashtag bir Toma uma cerveja com a gente Vamos tomar uma cerveja com a gente, Gal Vamos só Você entrevistou Caetano Veloso Meu ídolo Caetano Me conta como está sendo a turnê até agora Ora, está sendo boa Porque começou no Rio A gente fez três dias Daí foi para o Norte Primeiro para Belém Brasília, Belém, na verdade Brasília, Belém Voltamos para o Rio Aí fomos para o Nordeste Maceió, Fortaleza, Juazeiro do Norte E depois fizemos Salvador Salvador deve ser uma loucura Foi Salvador na concha Porque aparece em todos os Todos os amigos da vida inteira Os parentes Aí é aquele lugar enorme, né? A concha acústica é uma coisa E estava Parente se minha mãe foi Deuses negros Um esplendor Dessa fase da sua carreira, assim Dessa fase que as pessoas classificam De roqueira Fases que parecem menos roqueiras Às vezes desagradam muito A determinada das pessoas Eu vejo Quando eu fiz o C Muita gente botou a cabeça Puxa, que bacana Porque eu achava chato Esse negócio de corda Eu acho que apenas a banda C Que eu reuni para fazer o C É assim, mais Especificamente uma banda formada Como as bandas de roda E logo você faz uma ligação fácil Com o que se chama de indie rock Que é independente Que justamente É o que é a minha cara Eu sou alegre Eu sou potente Eu sou cigana Eu sou terrível Eu sou samba Você entrevistou um monte de gente Legal, a Madonna É, a Madonna Pois é, mas eu acho que eu ficaria mais nervosa Com a Gal Com a Gal do que com a Madonna Eu perdi o sono, hein Perdeu o sono? Perdi Perdi porque A Madonna, enfim Era muita responsabilidade Entendeu? Era um negócio assim Quem te vi Nunca tinha entrevistado a Madonna Aliás, depois também Nunca mais entrevistou Enfim, era a segunda entrevista Que acabava para o Brasil In the back cover of the CD And also in Rolling Stone Magazine You hold a guitar in your hands Yep So I wonder Do you play instruments at all? I mean, when you're at home Writing songs Well, funnily enough I did start I played guitar When I first started writing music And then I sort of Stopped practicing And gave up playing For a really long time And I wrote music With other musicians But this past year My boyfriend gave me A guitar as a present And I started taking Guitar lessons again So Music Makes the boys Not free to ever ever Well, the world Is always expecting Something new from you Something revolutionary Do you feel That kind of pressure Or is it something Because I feel That you do this Every night I feel like It doesn't take much For people to look at you As a revolutionary person I feel that I don't have to do much For people to look at me And think I'm doing something That's unconventional So But I don't really feel Pressure from society To be revolutionary I think that's That's the pressure I put on myself Well, it's been an honor And I wish you the best luck You know, in your future projects Music, movies, you know Theater, whatever Okay, gardening Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much Tinha essa coisa Da gravadora Vi de ter uma conversa comigo Fala, olha Marina Então Você vai entrevistar Madonna E a gente quer saber Se você está bem preparada O que você Aí, bom Aí você já Tava com Responsa, né Vamos lá Mas foi super legal A entrevista No final das contas Eu fiquei Em geral O que acontece é o seguinte As primeiras perguntas São tensas E depois você relaxa O segredo é você Também fazer a pessoa relaxar E você tirar Da pessoa As próprias perguntas Que você vai fazer em seguida Entendeu? Então a própria conversa Te mostra pra onde você vai É claro que Mesmo assim Você tem que ter Pelo menos Quatro boas perguntas Eu sempre penso isso Não importa se é a entrevista De cinco minutos Ou de meia hora Mas você tem que ter Quatro perguntas Que você tem que ter pensado Em casa Que você tem que ter anotado E que você na hora que Dá aquele branco Você fala E agora que o assunto Tá meio assim Naquele fade out E você tum Opa Então agora a gente vai pra lá E aí Aquela vez que você falou Que não sei o que Que você Falaria isso hoje Por exemplo Pega umas coisas que ela Já falou Já pensou Eu tenho uma pergunta Que eu faria pra Gal Gal A pergunta que não quer calar Gil ou Caetano? Gal Maravilhosa É Bom Eu sou só fã Primeiro de tudo Quero dizer isso Gal Costa Você já pediu Pra Caetano Veloso Mudar alguma letra Pra você gravar no seu disco Por acaso Por acaso Isso é a possibilidade De você Reativar Reviver O Fatal Que é um dos discos Mais emblemáticos Assim na minha opinião Gal Você topa tocar Ou cantar no nosso disco Qualquer coisa? Por favor Queria saber se você já veio Aqui pra São Paulo Você tá morando aqui O que você tá achando de São Paulo E convite pra gente se encontrar aqui Um beijo E também perguntaria O que ela acha dessa onda De que hoje em dia no Brasil As cantoras São quase todas compositoras também As novas O que ela acha? Quem que ela gosta? Eu sempre gosto de saber O que o artista gosta de ouvir Então me ajudou Por quase 100% Na entrevista Já tem duas Já temos duas Faltam só duas E um pouco de cooperação Gal Fala com o Chai Fala comigo E a Marina Persson Muito obrigado por ter me ajudado Santa Marina Só que eu vou ter que voltar agora Não volta Esses tomos da pitoteca Então vamos comigo Eu vou aproveitar Eu vou Essa vai ser a minha libertação Gente Fui Muito obrigado Pois é gente Temos aí dicas Quatro perguntas importantes Vai ecoar na minha cabeça Pra sempre Gal Tô chegando hein Miguel Falabella no videojogo Santa Marina Persson Me salvou Em meio a tanta turbulência Em meio a tantas dúvidas Ela me salvou sim Mostrando entrevistas Entrevistas históricas Com Madonna Com Caetano Veloso Muito obrigado Santa Marina Persson Sempre que precisarmos Rezaremos a você Não é mesmo? E agora Pra conhecer um pouco mais Dessa maravilha Desse doce de mulher Desse doce de coco Dessa coisa Que mora em nossos corações Que é a Gal Costa Vamos pro terceiro episódio Dessa história Nesse Tela Curso 2000 Que é a vida Dá o play macaco Vamos ver o que Gal Costa Tá aprontando aí Diga lá meus amigos Edgar Nara Começando por aqui Mais uma edição Do Disque MTV A gente começa a conhecer A partir de agora Os 10 clipes mais pedidos Na nossa programação No dia de hoje Você deve estar estranhando Eu tô aqui Num lugar diferente Que não é o nosso estúdio Mas eu tô aqui Nos preparativos Do ensaio do acústico Da Gal Costa Ela ia gravar Quase um segundo E eu confesso Que não me entusiasmei muito Eu claro participaria Mas eu vibrei Depois que ela mudou E quis gravar A lanterna dos afogados Não, eu nunca tinha cantado Dessa música A não ser ouvindo o disco Cantando junto Que essa música É de um disco Do Milton Nascimento Que eu gosto muito Que é o Minas Inclusive ela é a única Parceria do Milton Com o Caetano Quer dizer Ela tem todo um lance Especial Brita que bela Que coisa bonita Diga qual uma palavra Que tudo foi dita Diga de qualquer maneira Não, olha aquela Qualquer maneira Não, olha a má Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Chamei o Zé Cabaleiro Para fazer uma coisa Porque ele gravou Flor da Pele Que na verdade É uma homenagem Ao Vapor Barato E vou tomar Aquele velho navio Fiquei chapado Porque é uma honra E ao mesmo tempo Uma super responsabilidade Porque o registro dela Do Vapor Barato O primeiro lá Naquele show ao vivo É definitivo É muito marcante Quando ela entra ali Tocando aquele violão Então você fica Meio com medo Até de tocar Nessas coisas Que ganham Uma cara de sagrado Até É um jeito diferente De trabalhar Do que com as bandas Que a gente trabalha normalmente A gente está trabalhando Com um mito Com um ídolo Já formado E trazendo ela Para esse público jovem A gente está trabalhando Eu pretendo chegar um pouco Até lá Porque tem Até o início Eu vou puxar A bala da plateia Mas vindo até aqui Eu fico muito isolada Eu tenho essa plateia aqui Mas eu não vejo ninguém Tudo bem Eu posso vir aqui Enquanto ele só Eu acho bacana Tem uma luzinha na plateia Mas tem uma coisa Que eu danço Eu danço Eu tinha um chá Você pensou em descer Eu posso descer Um pouco Eu não sei ainda Meu filhada Pois é Você não pode dar mais De sua filhada Eu estou com uma pessoa Completamente Fantástica Como você já sabe Maravilhosa Uma voz assim Genial Agora mesmo Em poucos instantes Eu estava falando para ela A sua voz É que eu precisava Na afinação Do meu violão Tudo bem Você vai soltando Você está fazendo Lando Está um pouco grave Para ele Meu amor E a levada Que é bem jazzístico Antes era bem Mais rock Funk O que o Galcoz Cantava Vamos experimentar agora Levante que é mais fácil Vamos fazer mais uma Quem é você Gordinho O que é você Chegamos E aí Tudo bom rapaziada Espero que vocês gostem Da música Da gal Agora eu vou ali no banheiro Você não vai me acompanhando Aí Eu não vou deixar O Amin Aquele que é careca Da Record Olha aqui Aqui Aí Eu não vou deixar Eu não vou deixar Olha ele É ele Cara É ele Não é Que legal Que legal Vai com a escrava Alô O que você está fazendo aqui? Alguém me convidou? Como é que é meu filho? Que é ela? Estou bem aqui? Você está bonitão aí Você também está bom Já vai começar? Já vai começar A ideia é que o material Saia daqui Prontamente pronto Então aqui É um suíde Onde eu tenho Todas as câmeras E eu já vou cortando De uma para a outra Ou seja Eu já vou editando O material Com esse equipamento Não, não, não Não, não Não, não Não sei mais nada Eu estou quase incorporada Eu estou quase incorporada Eu acho altura Não sei mais uma de entrada Vou sair só sei que tem que entrar no palco viu, minha gente? tá lotado gente, tô indo pra Bahia, tá? tchau não fui eu que ventei nada disso bem, de peito e literalmente aberto Gal termina esse terceiro fascículo de sua história hoje aqui sim, ela foi a cantora mais popular dos anos 80 extremamente homenageada nos anos 90 e é de peito aberto assim como Gal, né? mamilos aflorados eu termino essa hora do chai até amanhã, às 5h30 da tarde eu espero você pra um pouquinho mais de gal um pouquinho mais de chá alegria, felicidade, purpurina na sua vida um abraço boa noite, boa sorte